Fala galera, isso daqui é um vlog, quem não sabe o que é um vlog é, gravando, eu falando sobre, e bom, hoje eu tô aqui, quero dizer que eu vou fazer um canal aqui, né, tá, tudo bem, tira, então, Então galera, e, isso é um vlog, sou criança, e, vai ficar tudo bem, né, bom, eu, eu, estou aqui, Ai, ó, bem feito!